Olá, muito boa tarde, hoje o ponto que eu vos trago para ensinar é este, é o ponto em tricô, o ponto malha pavão, portanto é um trabalho muito bonito, é um ponto muito bonito e sinceramente muito fácil de fazer, quer aprender? Então venha daí comigo que eu vou já ensinar. O ponto malha pavão e é um ponto que é múltiplo de 12 mais o ponto Lorela, portanto nesta pequena amostra eu vou ensinar esse ponto que é um ponto muito fácil e que pode ser aplicado em vários trabalhos, desde roupa de criança como em roupa de adulto, em cheiros, em roupa de verão, em barras de camisolas ou de casacos, enfim, vocês depois vão dar largas à vossa imaginação e de certeza que vão gostar. É um ponto muito simples mas muito bonito. Então vamos começar, mas antes de mais quero convidá-lo a subscrever-se no canal, isto para que não perca nenhum vídeo que seja aqui aplicado, colocado, perdão, subscreva-se no canal então, partilhe com os seus amigos e deixe também os seus comentários e deixe o seu like. Então diga-me se este ponto realmente é, não é bonito, se tiver dúvidas pode colocar as suas dúvidas também. Portanto, vamos dar início e a primeira carreira é tudo feito em ponto meia. Portanto, a primeira malha é trabalhada em ponto tricô, porque eu trabalho sempre ponto tricô com ponto de orelha e o resto é tudo em meio até o final da carreira. Já estou a chegar ao final da carreira, da primeira carreira. E a última malha também, como na primeira, é ponto orelha. Voltamos o trabalho e vou trabalhar tudo em ponto tricô, ou seja, o ponto de liga. Já estou a terminar a carreira do ponto em liga e vamos voltar o trabalho para o lado direito. No lado direito, vamos agora dar início, nesta terceira carreira, ao ponto de malha pavão. Ponto de malha pavão. É muito simples. O primeiro ponto de malha trabalhado em orelha, vamos trabalhar duas malhas em liga em tricô, em duas malhas juntas em tricô, uma duas, por três vezes. Portanto, o ponto é feito do lado do direito, mas é todo trabalhado em ponto de tricô e porquê? Porque o ponto de tricô vai me dar um certo relevo, que depois vocês vão ver e fica o trabalho muito bonito. Portanto, três vezes, duas malhas em conjunto em tricô. Agora, uma laçada e uma malha em tricô. Outra laçada, uma malha em tricô. Vamos repetir isto até. Seis laçadas e seis malhas em tricô. Já temos duas. outra laçada, outra malha em tricô. Outra laçada, outra malha em tricô. Três, quatro, cinco e seis. Se tiverem dúvidas, voltam aqui e vão ver. Aqui a laçada, uma laçada, duas, três, quatro, cinco e seis com a malha em tricô. E vamos agora fazer, já de seguida, trabalhar duas malhas em conjunto em tricô até fazermos seis vezes. Uma, duas e três. Três e quatro, cinco e seis. E agora, vamos outra vez. Uma laçada, uma em tricô. Uma laçada, uma em tricô. Duas, três, quatro, cinco e seis. Então, como começámos no início, trabalhámos três malhas, três vezes, duas malhas em conjunto em tricô, vamos fazer também no fim. Uma, duas e três. E a malha arela, certo? Vamos darmos o trabalho e estamos no avesso. O avesso, como eu disse no início, é sempre trabalhando em tricô. Sempre. Tem nada a saber. Sempre com as laçadas e tudo. Trabalhar tudo em tricô. Atenção, aqui, a trabalhar a laçada, não se trabalha a laçada por aqui, por trás. É sempre pela frente, como ela se apresenta. Sempre. Isto para fazer o buraquinho. Porque é o buraquinho que vai dar o arrendado a este trabalho. Portanto, vamos trabalhar tudo até ao fim em tricô. Voltamos ao direito e agora já começamos a ver o efeito do trabalho. Então, agora, trabalhámos tudo em tricô no avesso, não é? E agora vamos trabalhar uma carreira, tudo em meia. Tudo em meia. Estamos no direito, vamos trabalhar tudo em meia. Arela, agora tudo em meia. Portanto, já estamos a acabar a carreira em meia e voltamos para o avesso do trabalho. O avesso do trabalho, vamos trabalhar tudo em tricô. Tudo. Até ao final da carreira, tudo em tricô. Voltamos agora para o lado direito do trabalho. Então, a seguir ao ponto, trabalhámos a volta do avesso em tricô, volta do direito em meia e a volta do avesso outra vez em tricô. E agora vamos dar início outra vez ao ponto, tal e qual como foi a primeira vez. Ponto arela, dois pontos juntos em tricô, três vezes. Dois pontos juntos em tricô, três vezes. Agora, uma laçada, uma malha em tricô. Outra laçada, uma malha em tricô. Tricô, seis vezes. Temos duas, três, quatro, cinco e seis. Certo? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E o ponto em tricô. E agora, seis vezes. Duas malhas juntas em tricô. Tricô, uma, duas e três, quatro, cinco e seis. Sempre assim. E agora, outra vez. Uma laçada, uma em tricô. Outra laçada, outra em tricô. Tricô, seis laçadas e seis tricôs. Portanto, três, quatro, cinco e seis. Certo? Agora, sem dar a laçada. Três vezes, duas malhas juntas em tricô. Uma, duas e três. E o ponto arela. Faltamos o trabalho. E vamos trabalhar outra vez, tudo em tricô. Lembrando sempre que as laçadas é para trabalhar tal e qual como elas se apresentam. Não cruzar a laçada. É sempre por este lado. Sempre. Para fazer o buraquinho. Falta do direito. Já fiz, portanto, o avesso só tem tricô. Agora, vamos para o direito. Tudo em liga. Em meia, perdão. Meia, que é do direito do trabalho. Portanto. Portanto. Estamos a terminar a carreira. Ou a malha-orela. A ver-se do trabalho, sempre em tricô. Sempre. Portanto. Este ponto também é bonito para fazer uma saia. De verão. Muito bonito. Em algodão. Fica muito bonito. Eu tenho uma blusa feita a barra sol. A partir da cintura. Mesmo feita só com este ponto. E está muito bonita. Além de ser fresquinho. É muito bonito. E muito simples. Como vêem. É de facto. Muito, muito simples. Já sabem. Portanto. O ponto. Da malha pavão. Depois. Trabalha. Tudo do avesso. Em ponto. Tricô. Ou ponto liga. Um ponto. Meia. Uma carreira em meia. Depois liga. E novamente o ponto. Malha pavão. Portanto. Como vê. Já está a fazer efeito. O resultado é este. Muito bonito. Então agora. É dar novamente início ao ponto. Portanto. Trabalhamos. A seguir a este ponto. Ou o efeito do ponto. Não esquecer. É sempre feito. Um trabalho. Na carreira. Do avesso. Em tricô. Um do lado do direito. Uma carreira. Em meia. Perdão. Depois. Novamente. No avesso. Em tricô. E depois. Volta. A começar o ponto. Que é o caso agora. Ponto orelha. E. Três. Vezes. Duas malhas em conjunto. Em tricô. Três vezes. Certo? E agora. Laçada. E seis laçadas. E o ponto tricô a seguir. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis. É sempre assim. Até ao final da carreira. Agora outra vez. Sem dar mais laçada. Duas malhas juntas. Em tricô. Seis vezes. Uma. Duas. E três. E quatro. Cinco. E seis. É um ponto. Muito. Muito simples. Faz este efeito. Esse aqui. Muito bonito. E muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida. Coloquem a sua dúvida nos comentários. Estarei aqui sempre ao vosso dispor. E quero agradecer a vossa atenção. A vossa disponibilidade. E não se esqueça. Subscreva-se no canal. E até para a semana. Obrigada.